Cara do céu, olha lá a casa. Olha a sua casa no meio da floresta. Um dos cenários mais assustadores que a gente enfrentou, né rapaziada? Essa é uma das... Depois que tiraram esse mato, parece que ficou pior, né? É, agora que clareou, a gente consegue ter a real noção da casa, né? Verdade. A gente já viu, pô, ela tá toda cercada por essas árvores. Tu vendo essas árvores na frente aqui? Olha só essas quatro árvores, cara. Olha como fica bem destacado ali, as quatro árvores na frente da casa. Tá pegando na câmera ou não? Tá, um pouco tá. Bom, chegamos perto da casa, tá um pouco longe. Pessoal, a gente acabou descobrindo que tem uma outra casa escondida no meio do mato. A gente foi lá no carro, tomamos uma água, pegamos o facão. E agora a gente vai tentar chegar naquela outra casa, lá por trás. Agora há pouco, cara. Isso faz parte, né? A gente se comunicou com uma entidade que tá dentro dessa casa aí. Vamos por aqui por cima aqui, Jafim, pra ver? Quer ir ali, ó, que é mais fácil? Eu queria pegar uma imagem daqui, ó. Cheguei. Peraí. Tem que ter que cuidar muito onde pisa aqui, né? Olha isso. Olha isso. As árvores aqui é um cenário de terror mesmo, cara. Isso aqui parece tipo casa de bruxa, não é? Parece mesmo. Verdade? Parece mesmo. Olha isso. Cheguei. O que é isso aqui, Jafim? Uma fruta? Não, eu também achei que era, mas não é, não. Não, é tipo um melão. Caramba, tá saindo baixinho. Que estranho. Olha aqui, ó. O que é essa? É da árvore? É dessa árvore pequena aí, hein? Não é aquela jaca? Não, né? Pode ser, hein? Eu vou abrir pra ver, deixa eu ver. É duro, né? Cara, parece pouco. Não, não é não. Acho que é. Oxi, cara. Eu acho que é... Ah, isso aí é aquele... Não é jaca? Eu acho que é. Não entendo, né? Mas tá muito forte. Peraí. Sei lá, o que que é isso? Cara, cheiro forte. Olha só, cheiro. Tá louco? Não, não, cheira. Milo. Olha que cheiro forte. Cheiro de produto químico, velho. Cheiro de produto químico? Nossa, velho. Será que é porque ela não tá madura? Eu não sei. Eu só sei que eu não vou comer isso desde nunca, cara. Cara, cheiro forte. Forte, né, cara? Você nem sabia que ia tirar isso. Olha só essa casa, velho. Caraca, pessoal. Deixa eu só explicar pra vocês o seguinte, é isso. A história que a gente mais ou menos descobriu dessa casa, né? Porque a gente gravou aqui no ano passado, se eu não tô enganado. Acho que foi ano passado. E eu e o Jota estivemos aqui de dia, depois veio o Jefinho à noite. Eu acho que o Jefinho tava aqui à noite, né, Jefinho? Tava. À noite. Cara, vai falar bem a real, velho. Tu não lembra dessa casa? Eu não lembro. Tu pode ter assistido o vídeo e achou que tu participou, né? Exatamente, porque eu vi o vídeo. Por isso que tanto no primeiro vídeo ali eu falei, ah, que a gente viu e tal, mas eu não tenho certeza se eu tava ou se eu só assisti o vídeo. Olha só, interessante. Eu não tenho certeza que faz tanto tempo, cara. E faz uma cara mesmo. Faz tempo, faz tempo. A gente grava tanto o local também. Eu acho que eu estava, tá? Eu acho que eu estava presente. Verdade. Pessoal, seguinte aqui, só pra resumir rapidamente, a gente gravou um vídeo aqui mais ou menos uns 20, 30 minutos atrás. A gente fez contato com uma entidade maligna que se apossou dessa casa por ela e está abandonada, tá? Cara, foi um contato horrível, a terror. Que isso? Escutei. Barulho no mato. Um barulho terrível. Terror mesmo. Terror de verdade. Cara, não tivemos um bom contato. Eu pedi pra ele aparecer, pra essa entidade se materializar. Porque a gente já gravou, é uma capa preta, a entidade de capa preta que aparece dentro dessa casa aqui. Vamos ver se agora, a gente entrando na casa, a gente consegue gravar algo pra vocês de novo. Então acompanha esse vídeo aí, deixa o like. Nos ajuda muito a ter coragem de sempre estar gravando essas casas assim, essas lendas pra vocês, fechou? Rapaziada, aqui também tem canal. O Jota e o Jafim, eles têm um canal individual deles. Eles têm um canal de terror aí bem bacana. Sempre eu deixo o link aqui na descrição. Peço que vocês dêem aquela força pra eles, porque eles estão sempre aqui comigo. Nessas aventuras aí. E, cara, eles correm o mesmo risco que eu, então, dá aquela força lá pra eles. Fechou, pessoal? Tamo junto, pessoal. Fortalece lá. Isso. Bora lá. Aqui, ó. A gente descobriu que tem uma casa aqui dentro. E eu vi aqui que tem um... Parece que tem uma trilha aqui, ó. Mas não tenho certeza. É, tá. Até meio batido o mato aí. Ah, cara, que medo isso aqui pra ter cobra aqui, ó. Quer que eu vou no pente com o pacão? Será, Jafim? Que vale a pena entrar aí, cara. Pera aí, deixa eu... Cara, vai só até ali, ó. Não precisa se arriscar muito, não, cara. Não dá pra ver a casa aqui. Tem que afiar esse pacão. É melhor eu comprar outra, né? Você já tá... É mesmo? Cara, dá pra ver como um mato ali. Alguém andou aqui, velho. Como é que tá a casa? É pra estar logo ali, ó. Cara, eu já tava lá. Não, não. Porque ali de baixo dá pra ver o telhado ali, ó. Cara, tem uma trilha bem boa aqui, ó. Bom, meu medo é cobra aqui, Jafim. Olha só, pessoal. Mato fechou. Eu acho que aqui não pode ter poça, né? Eu acho que... Cara do céu, tem um caminho aqui, velho. Não, não, pode ir. Deus o livre, mano. Olha só um puxadinho. É? Ó, pelo menos a gente tira a curiosidade, né? Olha isso, cara. Mano, eu não acredito que é só isso. Pô, não caiu nada aqui no gorro. Acho que eu senti um peso aí, né? Milo, é só um... Não? Deixa eu ver. É só um ranchinho mesmo. Acho que eu senti um peso aí. Cara, eu tô com a câmera alterna na mão aqui, é complicado. Acho que talvez foi ele que dobrou mesmo. É? Eu senti um peso no gorro do capuz. Aqui eu acho que era um galinheiro, cara. Ó, peraí. Galinheiro? Nada? Cara, eu tô vendo aqui. Olha bem, né, cara? Fora aranha. Não, não tem nada. Pessoal, a gente tava lá embaixo e a gente viu aqui, ó. Eu achei que tem um galinheiro, porque olha aqui, ó. Ah, é verdade. Cara, mas valeu a gente ter vindo aqui, velho. Porque a gente não tinha mostrado essa parte. Ia ficar com a dúvida, porque, pô, parecia que era a ponta de uma casa. Caraca, a gente tava de lama. Lá de baixo a gente viu a ponta do telhado aqui. Que isso? Eu pisei aqui, ó. Que burro aqui. Ah, até. Debaixo disso aqui deve ter cobre. Vamos sair daqui? Cobre o jeitinho parecido. Mano. Aham. Silêncio do local, hein. Cheguei. Caraca, isso aqui é um pé de limão, né? É. Deixa o refinho aí na frente. Quem? Ah, agora ele já abriu o caminho. Cheguei. Caraca, velho. Meio do nada isso aqui. Olha só o caminho que a gente andou. Mota totalmente fechada. Olha só a floresta aqui atrás, ó. Não tem nada. O que chama atenção é que essa casa aqui não tem vizinha, velho. Não tem morador aqui do lado, não tem nada. Olha aí. Cheguei. Vamos entrar para o lado de lá. Olha só. Olha só. Algum caminhão entrou aqui. Trator. Será que eu não estou vendo? É. Pernão de marca de trator ali. Que grande, né? Olha só essa casa, velho. Assustador demais, né? Poço. Parece carro. Acho que é água, velho. Deve ter uma caída de água ali, né? Cheguei. Olha lá, pessoal. Lá dá para ver a ponta do telhado. A gente achou que tinha uma outra casa lá. Parece uma galinheira mesmo. Vamos ver. Olha o que ele está. É, tive uma curiosidade lá. Dúvida. Olha isso. Salve. Mosquito. Boa noite. A gente retornou aqui. Precisamos de licença novamente para entrar no local, tá? Nossa, que cheiro estranho aqui. Não tinha esse cheiro aqui antes, cara. Cheiro forte, cara. Será que foi porque a gente passou no mato com alguma coisa na roupa? Ou então foi o cheiro daquela fruta lá, cara. Está vindo um pacão lá no nosso nariz. É verdade. Um cheiro ruim, né? Que estranho, né? Que gás aqui, não é? Cara, é um cheiro químico. Cheiro de produto químico. Nunca senti um cheiro desse, cara. Eu também não. Imagina, quem tem coragem de comer um negócio desse? Eu nem sei se seria fruta mesmo, cara. É, eu não sei. O pessoal sou velho, não. Não, fruta é essa. Não sabe se dá de comer, né? Esse aqui está movimentando sozinho antes, pessoal. Movimentava sozinho esse esforro aqui, ó. Vou falar uma parada pra vocês. Não, vamos ligar. Chegue aí, deixa o Jefim chegar aí. Não, vamos ligar o Spirit Box agora. Eu até deixei lá no carro, né? Não, não vamos ligar porque, cara, se der ruim, a gente vaza louco. É que o Spirit Box também abriu outro portal, né? Ele abriu um portal de comunicação. A gente chama mais coisa forte. A gente foi muito ameaçado antes, durante o Spirit Box. Uma coisa que eu estava pensando, a gente poderia tentar abrir portal através do espelho, cara. Deveria começar a trazer um espelho. Fica com um espelho. E trazer o que o espelho, a gente consegue algum portal de comunicação de passagem, na verdade. Será de ouvir? Mas geralmente é coisa ruim, né, cara? Geralmente é coisa ruim, sabe? É, né? É, o... É, aquele também do... É, o tabuleiro, o tabuleiro de ruíde. Só que assim, local assim que a gente sabe que tem entidade que é coisa ruim, é bom. Tem um morcego aqui, ó. Pô, aqui de cima... Qual foi a intenção, cara? Uma casa dessa que está aberta? Qual foi a intenção de fechar? Uma casa da lágrima. Tentar lágrima. Tentar lágrima. Tentar lágrima. Porque você pode ver, ó. Aqui está uma praia. Tá ali. E estão as correntes lá na porta. É, janela aberta. Vocês perceberam que aquela porta lá, ela foi arrebentada, tipo, já faz praticamente anos que está assim? Mas eu te pergunto. Arrebentada de fora pra dentro ou de dentro pra fora? Aqui está. Minha alterna está no vermelho aqui, ó. Porque, por exemplo, essa janela ali, essa janela não tem marca de que... Não tem, ó. Essa aí? Essa janela não tem marca de que teve algum dia pregada aqui, nem essa daqui. É verdade, porque talvez ela estava trancada, mas... Não, querendo ver pra mim. Não, ela não tem margem aqui, é um buraco rica, não. Será? É, eu acho que pode ser. Eu acho que sim, Jeffinho. Será que vocês estavam escutando, né? Pode ser? Peraí, peraí, peraí. Silêncio, 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 silêncio. Escuta, escuta. Falei que eu estava ouvindo alguma coisa, velho. Essa janela não fechou, velho. Cara, aquela janela ali fechou, velho. Ô, Jeffinho, não tem uma filha tão perto, ela tem vida, velho. Capaz de estourar na tua cara. E aí? Pergunta, pergunta, não tem nada aí, velho. Hã? Não tem nada aí, velho. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Ô, o que é isso, o que é isso? Ó, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. Calma, tá vendo no chão, velho. Tá vendo debaixo da casa, Jeffinho? Olha aí, ó. Debaixo da casa, velho. Nossa, o cheiro é tão forte aqui, eu não deixo de ficar nessa porta aqui. Tem alguma coisa debaixo da casa, velho. Deixa eu olhar aqui. Esse mochinho também, tá querendo pegar esse cara. Eu sei, deixa piora aí. Ô, me dá outra lanterna, minha tá perdendo a força aqui. A do J também, ó. Só dá uma batida. Pode ser. Opa, peraí, peraí, peraí. Cheguei. Cheguei, cheguei. Olha, tá vendo aqui dentro? Chegou a olhar, não chegou a olhar, solta uma hora. Já vou olhar depois. Ai, vamos ver. Sim, tem alguma coisa lá, velho. Mas já parece que eu vi alguma coisa aqui também, velho. Cara, tem alguma coisa dentro desse quarto aqui, rapaziada? Aí. Ai, velho, o que é isso? O que é isso aqui, velho? Os bolo estão tudo mexendo, cara. Então, pô. Que porrada, velho. Eu gravei isso, velho. O cara do senhor, velho. Eu gravei isso. Ele caiu, velho. Vai. Ó, ó, deu uma hora. Peraí, peraí. Deu uma hora. Silêncio, peraí. O que é isso, velho? Shhh. Vem cá, vem cá. Vem junto, vem junto. Sabe o que é que eu vou fazer, mano? Acho que hoje a gente já ficou tempo demais nessa casa aqui, velho. Eu vou mostrar esse solto aí pra galera e eu vou sair fora, velho. O que é que eu não vi? O que é que eu não vi? O que é que eu não vi ensino, velho? É mesmo? O que é que eu vi lá de fora? Não foi o facão que eu já vi arrastou em alguma coisa? Tá, arrastou o facão mesmo, tá? Só puxei. Caramba. Tá vendo o boi baixo da casa? Cara, que medo de subir aqui, velho. Pessoal, eu só vou... Quer subir mesmo? Eu só vou mostrar pra galera que não viu o outro vídeo que eu vou subir aqui rapidinho e mostrar ali. Eu vou sair fora, velho. Tá bom demais, é o que nós gravamos hoje aqui, cara. O que é isso, cara? Puto, quer me matar do coração, homem. Pega o K2 aí, Jota. Já pra nós ver. Olha isso, mano. Olha isso. Vou ver a espera. Cara, agora eu quero ver. Tem uma pasta aqui, velho. Uma pasta? Com folhas? Deixa eu ver. Acho que tem documentos ali, cara. Eu tenho medo de subir aqui. Não, não. Vamos deixar pra outro dia. Tem uma pasta aqui com arquivos. Pode dar pra pegar. Pode contar a história do local aí, velho. Cara, eu vou lá pegar. Pera aí, tem alguma coisa andando aqui em cima. Cara, tem alguma coisa andando aqui em cima. Não. Você tá aqui? Faça algo aqui, se manifeste. É vocês, é vocês? Olha o K2 na mão do Jota. Tá sem riso aí, ó. Não tá mexendo a perna aí, cara. Não tô, tô parado, homem. Cara, deixa a energia do local, velho. Cara, que bagulho bizarro, velho. Vamos descer. Pera aí, pera aí, pera aí. Silêncio. Estranho, cara. Cara, o K2 está todo momento. Tá bem forte. Verdade. Tá me dando aquela... Aquela minha dor no meu estômago, tá ligado? Sério? Quando é alguma coisa ruim, começa a me dar aquela dor no meu estômago. Tá ligado? Ô, sério, não tô bem, cara? Não tô bem, cara? Depois que eu subi aquele solto ali, começou a... Não, não, cara. Acho que é melhor nós irmos embora por hoje, Jeffinho. É, mas se achar um salão melhor que isso. É, velho. Acho que é melhor nós ir por fora. Todas as vezes que ele pico ruim assim, cara, dá uma ruim pra gente, velho. Ó, o que é isso? Olha o forro aqui. Olha o Jeffinho aqui, hein, cara. Cuidado, velho. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Ó, ó, peraí, peraí. Silêncio. O quê? Eu ouvi alguma coisa ali, velho. Ah, eu acho que é morcego lá. É o morcego que passou lá. Cara, do... Ah, meu Deus, cara. Cara, o que é isso, cara? O que é isso, cara? Cara, é possível, velho. Vocês viram também ou não? Sim. Ele tava maluco, velho. Tava ali, velho. A gente tava ali agora, velho. Que cagaço, velho. Cara, ele tava ali com a gente, velho. Tá explicado da onde era aquelas manifestações, cara? Silêncio. O quê? Eu ouvi alguma coisa ali, velho. Ah, eu acho que é morcego lá. É o morcego? É o morcego? É o morcego? É o morcego. 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 Cara, o que é isso, cara? Não, não, não é isso, velho. Ai, do céu, velho. Vocês viram também ou não? Sim. Ele tava maluco, velho. Tava ali, velho. A gente tava ali agora, velho. Que cagaço. Ele tava ali com a gente, velho. Como que era? As manifestações, cara. Cara, eu vi ele, velho. Cara, o que é isso? Meu Deus do céu, tá com a cara derretida. Tu viu ali? Não tô infácil, cara. Eu tô impálida com a cara derretida, velho. Ô, cara. Eu não tenho condições de entrar aí, velho. É aquela coisa que ficou... Ameaçando a gente, cara. Cheguei, cheguei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, o que é isso? Cara, o que é isso que ficou, velho? Cara, o que é isso que a gente ia morrer agora, velho? Caralho. Não sei se é a entidade. O que é que você viu? É um demônio. Sei lá. O que é que é ela ali, cara? Olha aí. Olha aí, olha aí. Ih, velho. Ih, velho, velho. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Oi, do nada começou a aventar, olha aí, cara. Pô, Jafi, eu acho que eu subi o sótão, cara. Mas se isso for um demônio, cara, nós não temos nem chance contra isso. Cara, eu acho que eu subi o sótão, velho. Será que vai aparecer lá em cima, velho? Sai, 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 sai. Tá tremendo a casa em cima. Sai, cara, sai que essa porcaria vem pra cima da gente, velho. Bora, vambora. Cara, eu falei pra ti que nós já tínhamos ficado tempo demais ali, cara. Ele apareceu porque nós já chegamos ao nível máximo mesmo, velho. Não, mas a gente passou do ponto, cara. A gente passou do limite. E aquelas perguntas, velho, que a gente fez antes. Cara, tu viu, cara, com o que que a gente se comunicou, velho? Inacreditável, cara. Foi aquela coisa, velho. Foi aquela coisa, velho. E ela quer pegar vocês, cara? É alguma coisa com nós, Jafi? É o nome de vocês dois, não é o nome de Spirit Box. Por isso que o Spirit Box estava daquele jeito. É verdade. É coisa maligna, vambora. Vambora daqui. Vambora daqui.